Hoje venho falar da Avenida Almirante Reis. Na sequência do que tem vindo a ser divulgado nos últimos meses, aproveitamos este paote para dar a conhecer de uma forma muito breve, mas o mais clara possível, as preocupações que os lisboetas expressaram nas reuniões promovidas pela Junta de Freguesia de Arroios com o apoio e participação da Câmara de Lisboa e que não se encontram refletidas até ao momento nos planos deste Executivo. A estas preocupações juntamos também algumas propostas do LIVRE que será oportuno de discutir de agora em diante no nosso entender para que a Avenida Almirante Reis possa vir gradualmente e passo a passo a ser melhorada em vários aspectos, mas como um todo, transformando-se numa verdadeira Avenida da Igualdade para que a nela circula, mora ou quem quer simplesmente dela usufruir. Um dos problemas mais graves identificados nas sessões públicas prende-se com a segurança rodoviária, nomeadamente o elevado número de atropelamentos. Este problema é identificado em estudos como o do Observatório do Automóvel Clube de Portugal, com dados entre 2010 e 2016, segundo o qual a Almirante Reis é a avenida mais perigosa do país para utilizadores vulneráveis com o maior número de peões atropelados neste período, em que não existia ainda ciclovia. E porquê? Porque na sua grande maioria os atravessamentos pedonais distam de mais de 100 metros entre si, ultrapassando mais de 270 metros nos extremos da avenida. Ora, segundo o Código da Estrada, o peão não comete uma infração se atravessar a faixa de rodagem fora das passagens sinalizadas para esse efeito, quando estas distem entre si em mais de 50 metros, o que se verifica na maioria dos troços da Almirante Reis. Depois, sobre os atravessamentos informais, é de notar que com a ciclovia os atravessamentos informais se tornaram mais seguros para os peões pela redução da distância de atravessamento devido à passagem de duas vias automóveis em cada sentido para apenas uma via de 6 metros para aproximadamente 4 metros e meio. Também com a ciclovia, a Avenida Almirante Reis tornou-se mais visível para pessoas com mobilidade reduzida, e de facto os passeios na Avenida não estão adaptados para estas pessoas e apresentam um conjunto de barreiras e obstáculos que os tornam a circulação quase impossível e as pessoas usam a ciclovia. Depois, já não é surpresa, o mito da ciclovia ser a causa do trânsito automóvel. Este vídeo é de 2017 e ilustra, deslogamos sem qualquer parcialidade, pois foi feito na campanha da candidata Assunção Cristas à Câmara Municipal de Lisboa, pelo menos 3 anos antes de haver ciclovia na Almirante Reis, e já os automobilistas, era dito, que viviam sempre aprisionados no trânsito. E agora vamos à poluição, poluição sonora. Segundo os sensores recentemente instalados na Almirante Reis, a maior fonte de ruído é o tráfego rodoviário. São excedidos os níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde em 2018, hoje em dia. Está ali em baixo, quando se passam dos 65 decibéis. E estas medidas são deste ano e nós podemos ver, são agora recentes, nós podemos ver que estão a ser constantemente ultrapassados os 60 decibéis. Portanto, este problema continua. Depois, poluição atmosférica. É uma das questões, é uma das queixas mais frequentes nas sessões públicas, que é feita pelos cidadãos que aí participaram. Não parece haver estudos, medições ou dados fiáveis para a poluição atmosférica na Almirante Reis, que sejam anteriores à instalação da ciclovia. Mas sabemos que em março de 2021 foram instaladas novas estações de medição da poluição. Estes dados começaram a estar disponíveis em maio do ano passado, e seria importante poder analisá-los e disponibilizá-los de forma inteligível para a população. Eles estão em dados abertos, mas era bom que pudessem ser analisados. Portanto, não sabemos. A seguir, poluição luminosa. Se o PowerPoint colaborar comigo, ok. Portanto, a iluminação pública da avenida é excessivamente orientada para o trânsito rodoviário, seguindo a lógica viária, em vez da iluminação para segurança e conforto do passeio de espiões. E esta infraestrutura também é antiga e carece de modernização, e de forma a melhorar a eficiência energética na avenida. Eu gostava muito que isto funcionasse. Ok. Agora, funciona demais. Pronto. Em seguida, e para terminar os problemas, que nós estamos aqui a tentar sintetizar, temos o problema das ilhas de calor. Se vocês olharem ali para o perfil da Almirante Reis, naquele mapa, nós vemos que a Almirante Reis é uma ilha de calor, e que a diferença de temperatura entre a Almirante Reis e as avenidas adjacentes chega a ser, em relação à Pascual de Mel, de 5 graus no verão. A proposta do livro é uma proposta de requalificação da Avenida Almirante Reis, mais barata, que repense este eixo muito para além da sua ciclovia, e cujo foco incide em mais segurança, mais mobilidade ativa e transporte público, uma avenida mais saudável, despoluída e descarbonizada, e mais arborizada. Com percursos pedonais acessíveis e confortáveis, contínuos e seguros, mantendo a calçada portuguesa onde existe calçada artística, e aumentando o número de passadeiras, tornando-as todas acessíveis, com pavimento tátil e ressalto zero, e passadeiras elevadas. Queria salientar aqui, com o aumento do número de passadeiras, para encurtar a distância entre atravessamentos é fundamental, anteriormente tínhamos a situação atual, e aqui está a nossa proposta, e de duplicação de passadeiras em ambos os lados dos cruzamentos, quando isso não acontece hoje em dia, e a criação de passadeiras intermédias nos cruzamentos com distâncias com mais de 100 metros. Depois, o alargamento dos passeios em cerca do metro, faz parte da nossa proposta, a arborização com mais árvores e de maior porte, substituindo o separador central e tendo árvores nas laterais, já vamos mostrar, e árvores de folha caduca. O redesenho da iluminação pública, não vou agora ser extensa ali, duas ciclovias unidirecionais segregadas junto aos passeios, é esta a nossa proposta. Podemos mostrar como é que isto se ficaria, Francisco, pronto, e isto permitiria tornar as paragens dos autocarros e elétricos mais acessíveis e sem conflitos com a ciclovia. Ok, podes passar, se faz favor. Ok, podemos, pronto, isto é uma ideia, de reativar o programa à rua é sua, fechar uma parte da avenida aos fins de semana. Portanto, isto é a situação atual, isto é o fulcro. Isto era o que tínhamos até 2020, agora podemos ver a largura entre edifícios, para termos a ideia do que é que, da largura disponível, e a nossa proposta é isto, em que temos as ciclovias nos passeios, temos arborização nos passeios, e temos muito mais conforto de pavimento, e muito mais espaço pedonal para bicicletas e para transportes públicos. Esta é a situação atual em porcentagem de utilização, automóveis, peões, bicicleta, e teríamos aquela proposta que está ali, à direita, em cima, com uma melhor distribuição e mais equilibrada, e com privilégio para os peões. Obrigado.